Lembra quando comentamos que um carro autônomo da Google se envolveu em um acidente durante um teste? Pois bem, um vídeo divulgado agora mostra o momento da batida. As imagens são do ônibus envolvido na colisão. Vemos o carro da Google à direita. O motorista do ônibus acredita que o veículo vai se manter na pista dele, mas o carro da Google prevê que o ônibus vai desviar um pouco, só que isso não acontece. A Google afirma que esse é o tipo de problema que acontece a toda hora com dois motoristas humanos. O vídeo mostra a reação do motorista e dos passageiros do ônibus com impacto. Essa foto do carro foi divulgada e dá uma ideia da batida. Os danos foram apenas materiais. Mais detalhes você confere aqui embaixo na notícia do Tecmundo. Se você está no YouTube, o link para essa notícia está na descrição do vídeo.